Música Música Não fica perto, não sei, né, porque faz tanto tempo que a gente vai lá, que estava tudo parado, pode ser que a gente tenha mudado até a dinâmica de aula, né? Vamos lá, gente, vamos iniciar as formas farmacêuticas que a gente introduzi na aula passada, não foi? A gente conversou que existem vários motivos para se ter várias formas farmacêuticas, do mesmo princípio ativo, não foi assim que a gente falou? Então, ó, se eu tenho bipirona, e aí a bipirona ela pode ter uma apresentação líquida, né, em forma de charol, para ter a necessidade de repente uma criança, pode ter bipirona em comprimido, pode ter bipirona em drágea, que vocês vão conhecer hoje, que é a drágea, tá? Pode ter bipirona em spray, então existem várias formas, porque às vezes a gente acha que nem tem bipirona naquele medicamento, mas se você for olhar na composição, tem. Então, às vezes você conhece pela marca, meu avô, minha, meu avô, minha tem bipirona. Não, eu deixei a atenção que no bufocano não tem também. Também. Bipirona, bufocano composto. É, certo? Então, existem vários motivos para ter várias formas farmacêuticas de uma mesma substância, no princípio ativo, tá certo? Então, vamos conhecendo quais são as formas sólidas, líquidas, semisóldas e gasolas, certo? A gente vai focar mais nas sólidas líquidas e semisóldas, que são as maiores quantidades, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os tipos da forma farmacêutica sólida? Pós, granulados, cápsulas, comprimidos, drágeas, óculos, pílulas e supositórios. Muita coisa, né? São oito pontos. Priscila, como é que você vai cobrar na prova? Eu vou falar de cada um deles, mas o que eu vou cobrar é que vocês saibam, por exemplo, que comprimido é sólido, que drágea é sólido. Então, conheçam esses aqui para saber identificar que é sólido, certo? Mas eu vou falar de cada um deles. Cada um deles eu vou falar. Não vou cobrar esses detalhes na prova. Porém, posso ser que tenha uma situação, por exemplo, que eu trago um, que eu sou um estudo de casa, paciente, criança, estado tal, né? Qual é a melhor via de administração e a melhor forma farmacêutica para se administrar? Ou idosa, comada, lá, 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 certo? Então, pode ser que eu vou abrir o contexto dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Ou, sério, eu vou enviar, tá? Eu combinei com vocês de enviar essa semana, porque eu finalizaria o slide todo. Estou aqui. Pronto. Então, eu vou parando, tá? Para a gente não perder tempo. Então, os pós e granulado, eu costumo dar juntos. Vamos pensar assim. Col é como se fosse aquele açúcar refinado, que é bem fininho, né? O pó é mais fininho. Já o granulado é como se fosse o açúcar cristal. Tem os grãozinhos, tá? Presta atenção. Existem três tipos de pós. O pó de administração oral, certo? O pó que não é perversente. Esse oral que não é perversente. Por exemplo, aquele de desacelha de pó. É, aí esse pó já é diferente. Ele é um pó para suspensão, porque eu vou chegar lá. Mas tá certo, ele é um pó. Só que ele é um pó específico para suspensão. Já esse que eu estou falando, ele é o pó de um celular. Ele vai ser diluído na área e a gente vai tomar. Mas ele não vai ficar assim. Vou dar mais... Oi? É, esse aí também é para suspensão. Vamos deixar esse stand-by. Esse aí, vocês já acreditam que ele entra como líquido, não como sólido. Porque o final é o pó para suspensão. Quando a gente diz pó para suspensão, a suspensão ela é líquida. Certo? Então, deixa o stand-by aí. Vou dar um exemplo. Tem um exemplo aí de pó de musoral. Tem o cidioflora, que é para repor a clora intestinal. Para quem está com dor de barriga, né? E a ré. Então, ele é um pózinho que você dilui na água e não. Ele não fica perversento. Já tem o pó que é perversento. Por exemplo, o sal de frutas. Aquele sal ainda. Você coloca na água e espera ficar perversento para poder tomar. Então, ele é o pó que é perversento. E dá a cidio também, né? Sim. E tem um terceiro título. Que é o pó de musutopo. Que a gente vai colocar no local. Por exemplo... O pó que você colocou na água e espera ficar perversento. Não. O pó. Como não é o nome, meus Deus? Bem, não. Tá, infinde, fieira. É o que bota na água? Não. Bota direto no local. A gente vai ter o prontinho agora. Mas já está olhando. Então, existe esse pó que... E a tá, minha mãe, não sai. O pó que você coloca no local. O bairro que você dá aquele, você coloca em cima. Ou seja, não é para ser engenheiro. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. A gente tem que ler o que está escrito lá na caixa antes de fazer o uso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você colocar um sal de frutas. Diluído na água. E ele não ficar sem engenheiro. Ele está errado. Ele perdeu a estabilidade. Ele perdeu a infância. Então, não é para você usar. Certo? E se você... E não tem como... Não pode usar o horário. E não é para ser engenheiro. Aí, pela dúvida, eu não vou dizer. A professora disse que o pó tem que ficar... É para ser engenheiro. Depende. Só se ele for, é para ser engenheiro. Se ele não for, não fica. Tá? Então, entendido o pó, né? Já, já eu abro o pó e vocês vão ver aqui. Porque ela está copiando. Mas segura aí, bem rapidinho. Não, eu vou passar. Está de me lembrar? Vodol, minha gente. Vodol. Vai fingir frieira. Certo? Então, o saleno, essa é decente. Temos o que não é decente, que eu dei até o exemplo de cindioflora. E o vodol. O vodol que é para ser colocado no local de ação. De uso pópico. Quando a gente fala pópico, é no local de ação. Tá? Não é para ser engenheiro. Ok? Tranquilo? Certo. Vamos voltar aqui. Cártulas. Falamos bastante na aula passada. Não foi? Que a gente não pode abrir. A gente não chegou a falar isso na aula passada. Então, a cártula, ela vai ter o princípio arquivo dentro desse encontro. Certo? E aí, por que ele está nesse encontro? Por que ele está nessa cártula? Para proteger o princípio arquivo. Até chegar no local de ação. E lá no local de ação, ele ser, né? Destruído lá. Absorvido. E aí, até a ação necessária. Porque tem o matricamento que precisa realizar. O professor? Ou, não tem cártula que ele pede para abrir. Aí, a cártula, ele se vê assim. É igual ao comprimir. O comprimir não é para mastigar. Mas tem comprimir que é mastigável. Aí, você vai ter que fazer o quê? Mastigar. Senão, ele não está em ação. Porque a ação dele é para iniciar na tocha. Certo? Então, existe cártula sim, tá? Foi bom até ela ressaltar isso. E ele já informa que é para ser aberto. Que é diferente. Tem uma carta que usa na rovinha. Tem uma que usa na salina lágrima. Tá? Uma carta que usa na salina lágrima. Aí, a gente vai falar sobre isso. Isso, isso. Então, é um caso a parte. É um caso específico. Certo? Então, cártula, a gente não pode abrir. É igual... Eu falo muito. Vocês vão ver a aula de encaração de medicamentos rosas, medicamentos. E vocês vão ver que eu vou falar. Gente, cuidado. Não tome um medicamento em qualquer líquido. Porque, às vezes, o líquido corta o efeito do medicamento. Por exemplo, o leite. O leite não é bem absorvido com todos os medicamentos. Mas tem medicamentos específicos. Por exemplo, eu estou tomando um antibiótico de oxiciclina. Ele é um antibiótico extremamente forte. Eu estou tomando as carminhas Acne, tá? Estão muito ativos. Um Acne ser feia, como eu estou agora. E aí, está necessário estar com antibiótico. E eu não estava no leitão. Muita dor no estômago. Muita... Muitos sofrutos no estômago. Quando eu fui ler a aula, diz lá. Se tiver muita dor no estômago, tome o medicamento com o leite. Que não é algo como isso. Tá? Então, depois que eu passei a tomar com o leite, eu ponho algum, porque eu ponho alguma coisa que tenha leite, acabou o estômago. Mas, se eu fico mais mal-seada, eu fico mais com todos os tomos. Então, está vendo a importância de ler a aula? Cada que tem uma metrinha ali e pronto. Não me orientou. Não me orientou, ela pensou, eu tenho que usar sempre o protetor. Mas, não falou, eu reforço, porque senão você pode ficar intoxicada com o medicamento. Eu não falo, nem o pessoal. Não tem como, nem a página seria o pessoal. Pois é. Então, olha, a gente não pode depender das informações do médico. Porque nem todo médico, ele não é líquido, tá? Então, qual é? A gente tem que se apagar a gula, não tem outra coisa. A gula, ela tem lá todas as informações, tá certo? Comprimido, tá? Comprimido. Eu vou passando, porque eu vou falando em cada um deles. O comprimido. Eles são obtidos pela compressão mecânica dos postos. Como assim, Cristina? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho cadeirão aqui. E vou fazer, vou manipular o medicamento, certo? Aí, eu coloco lá o principativo, coloco o veículo. O veículo é o quê? É o líquido que vai ajudar a misturar todos esses componentes que eu estou colocando. Tá? Vamos supor que o veículo é a água. A água. Aí, eu coloco lá o principativo, a dopirona, vamos supor. Coloco a água, né? Coloco um solvente para ajudar a misturar esses componentes. E coloco um absorvente, que é para absorver toda a água e deixar ele virar pó. Porque o efecto seja comprimido. Então, vai dar certo ficar líquido lá, que ele, naquela mistura? Não. Então, eu vou colocar um componente, que ele adiciona todo o líquido e vira pó. Mas, eu não quero comprimido, tá pó. Aí, eu levo para uma máquina, que ele faz uma contração da telicóide e é comprimido. Certo? Então, são várias etapas, ela vai chegar nessa forma do macacêntico. Certo? Aí, podem variar de tamanho, vocês já viram que tem vários tamanhos de comprimidos. Certo? Forma, peso, dureza, espessura. Olha, aqui tem uma foto, vários comprimidos. Prestem atenção, pelo amor de Jesus Cristinho. Vamos lá. Podem ser administrados por via oral, sublingual ou vaginal. Já pensou a pessoa pegar esse comprimido e tomar? E o comprimido era para colocar na pagina? Mas, ela é só que o que acontece. Falta de orientação. Você concorda comigo que quem não tem, quem não tem a prática de lei, quem não tem o cuidado de prestar atenção na orientação do médico, às vezes o médico nem orienta, vai dar errado, não vai. Mas, tem aqui na faixa, ó. Comprimido, pode ir lá. Então, quando você vai dispensando o seu cliente, essa medicação, que custa você dizer, você sabe utilizar o medicamento, sabe como é que faz uso. Não, não sei, olha, esse medicamento, você vai ter que produzir na vagina, vai ter que colocar dentro da vagina. À noite, de preferência, tá? Porque é melhor que aquele não venha a sair, né? Você coloca o que é adequado. Eu pensei, eu não sei, eu faço a senhora pequena, como eu disse até hoje. Eu não sei o que é que eu fiz, né? Aí, é uma coceira, que a madrinha é neta. Ela passava, é um toque que estava fazendo da água, se lavar, assim. Só que até a luz, eu não sei. Vamos lá. É pandemias. E a pandemias é muito comum, certo? A pandemias é um fumo que fica na vagina, causando essa coceira, ardência, todo o vício do estado. E aí, é muito comum. Por quê? Porque a gente vive numa cidade que é extremamente quente, úmida, né? E a gente vive de casa juntos. Às vezes, as crianças que estão na escola, muito quentes, aquela fardinha que também não ajuda muito, é extremamente quente o tecido, tá? E acaba provocando essa pandemia. Esse pózinho é para fazer o banho de aceito, tá? Você coloca o pózinho diluído na água e faz aquele banho de aceito, né? Até para limpiar mesmo. Até porque, como você era criança, a gente não faz o medicamento muito, né? Aversinho. Mas já o adulto vai utilizar isso aqui, ó. Ou vai ocultar. Existe esse mesmo medicamento, sendo o clínico vacinal, que é o mais comum, é o mais utilizado. Não é o clínico vacinal associado ao flutonazol, que é o medicamento pioral, que eu acho que quase todo mundo colhece, porque a pandemia já é muito comum, certo? Então, vamos supor que a América, você diz assim, ai, vixe, doutora, eu não gosto desse clínico vacinal. Ele ficou moda de sol. De manhã, Maria Suja estava assim, eu vou viajar de sol. Vamos supor que a América, tem a opção da gente para escrever o comprimido, se você quiser. Então, lembra, vocês todo mundo conhece o aplicador do creme? Sim. Existe o aplicador do comprimido. Você vai encaixar, ele é como se fosse uma caixinha em cima, no lugar de ser redondinho, ele é assim. Ai, você encaixa o comprimido aqui, introduz na vagina aqui, aplica e fica lá dentro. É dosagem única, alguns e outros não, tá? Então, a gente está vendo aqui, uma cartelinha com mais quantidades, mas tem uns que são dosagem única, só coloco lá dentro. Certo? Entendido ou não? Gente, me permitam só agarrar uma caixinha aqui de medicamento para vocês entenderem melhor. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou acender a luz, tá, gente? Esse aqui é o do creme vaginal, tá? Só que é igualzinho a esse, sendo que aqui na ponta, no lugar sem redolinho, é uma caixinha. Você só faz, é, colocar o comprimido dentro. Mas se é a mesma posição, vai ficar deitada, posição ginecológica, vai introduzir e colocar lá, e tá lá. Certo? Combinado? Vamos lá. Deixa eu passar para o próximo. Aí, aqui, eu vou deixar vocês que já já eu acarro para vocês. Existem dois tipos de comprimido, certo? O comprimido, que ele é fosco, a que a gente está acostumado a ver. Deixa eu pegar uma parcela aqui. Ó, esses comprimidos todos aqui, eles são foscos. Não tem nenhum frio nenhum. Tem aqui também, tem vários tipos. Certo? São comprimidos que, realmente, você viu que foi a contração dos pós. Que colocou o pó e comprimiu. Porém, tem comprimido que ele é brilhoso, como se fosse um MM. Já viram assim? Pessoal que está em casa. Pessoal não, Maricelha, né? Ele é brilhosinho. Outro, Neutal Vina. Não é brilhosinho? Parece um confeto, um MM. Pronto. Esses que são brilhosos, eles estão de graja. Ele não é comprimido normal. Ele é um comprimido que recebeu um revestimento, uma capinha a mais. Se você partir essa braja aqui ao meio, você vai ver que dentro ele é um comprimido, ele é fosco. Mas ele tem essa capinha extra. Está indo limpo até de vocês na página. 31. Certo? Então, o princípio ativo fica dentro. Tem os rostos, um pozinho. E aí, recebe esse revestimento que se chama Edu Quarante. O que é isso? Ele contém açúcar e contém corante. Se vocês colocarem a Neutal Vina na boca, vocês vão ver que ela é docinha. E ela mascar o sabor. Então, qual é o objetivo? 31. Qual é o objetivo desse revestimento? Açúcar e corante. Ou seja, mascarar o sabor original do medicamento. Entendido ou não? Sim? Gente, esses polivitaminicos aqui. Se você abrir ou abrir agora, o cheiro é extremamente forte. Então, ele é ruim. O gosto dele é ruim. Mas recebe esse revestimento para mascarar o sabor. Ó, aqui tem dizendo 70 brágeas. Vai estar sempre na embalagem, dizendo qual é o meu farmacêutico. Qual é meu... Eu diria assim... O que é que a gente tem que ter cuidado em relação a isso? Qual é a minha preocupação? Vamos lá. Primeiro lugar, esses medicamentos, vamos lá, meus albinas, esse polivitaminico, ele sempre fica por trás do balcão na drogaria ou ele fica de livre acesso ao cliente? É livre acesso, não é? Mas vamos supor que eu tenho alergia corante e uso esse medicamento, não é o risco que eu vou correr? Sim. E não está lá de livre acesso, não precisa de prescrição, não precisa de nada, pois é, mas precisa de uma orientação, não é? De repente, quando eu fosse comprar, era interessante que o acadêmico não é mais só, e você tem alergia corante, tem alguma restrição com açúcar, porque esse medicamento possui corante, possui açúcar. Não seria interessante, não é? Eu, particularmente, fico o privilégio de observar apenas em uma drogaria até hoje, até hoje, até hoje, todos os medicamentos de tenda livre são expostos de livre acesso ao cliente. Mas eu tive a felicidade de visitar a drogaria quinta-feira com os meus alunos, certo? E todos os medicamentos de dentro da drogaria quinta-feira, que são portais de balcão. Inclusive, tenho para organizar para você. Eu disse, parabéns, isso aqui é um diferencial. Por quê? Porque elas eram a dispensa ou a bebê que dispensa. Então, é o momento que eu queria perguntar, você tem alguma restrição, é diabética, é hipertência, o que esse medicamento pode causar isso, isso aqui, não é interessante. Ela disse, olha, a gente sempre empresa pelo bem-estar do paciente. Então, decidimos por questões éticas e estratégicas, não deixar de livre acesso. Então, fica no balcão, fica no balcão, não fica nas práticas delas, não, mas fica no balcão de faixa acesso para elas e o cliente consegue visualizar também, porque o balcão é transparente. Então, ele consegue visualizar. E elas têm uma estratégia que na hora de vender o produto muito pouco, o produto está com a parte de santos de quirona, de salmênio, dá uma reduzida aí. De repente, porque quando você vê, você acaba levando. E se não é lembrado, não leva. E quando está por trás de balcão, pode passar de apercebido o cliente. Então, não é estrategicamente positivo. O medicamento de tendalismo está por trás de balcão, não é. O cliente não está vendo, então ele não leva. Entendeu? Ele não desperta o interesse em comprar. Mas, em contrapartida, eles estão dizendo a saúde do paciente. Não deixar de limpar a séries, porque por mais que seja de renda alíquota, não precisa de prescrição, eles estão lá para aumentar. Então, assim, para mim foi o diferenciado. Eu disse, impressionante. Foi a primeira empresa. E não é uma rede de drogarias, assim, gigante. Era para ganhar aliança. Vou fazer a campanha, porque é bom, a gente tem que me falar, né? E eles fizeram essa parceria conosco. E me surpreendeu. Também sabia que a gente trabalhava dessa forma. Foi a primeira vez que eu tive contato com eles. Tem que me contar a amassi. Então, assim, tudo impecável, sabe? Tudo conforme manda o figurino. Quando a gente vir, né? Bem grecinho. Não tem nada fora do lugar. Nada fugindo a regra. Certo? Então, aqui. Tem tipos de comprimido. Os não revestidos, que a gente chama de comprimido. E os revestidos, que a gente chama de? Grávida. Ok. Está com o mundo? Quando ficou claro, não esqueçam da grávida, tá? A grávida é importante vocês lembrarem. Porque não é algo que vocês escutam falar sempre, né? Às vezes é uma novidade esse tempo. Cápsula, já falamos. Mas eu tenho algumas observações. Cápsula, eu vou deixar, porque eu vou estar gostando. Eu vou lendo e aí vocês vão conseguir entregar. Consistência sólida, porém, ela existe a cápsula dura e a cápsula mole. Vocês já viram, eu acho, que jogaram fora. Porque tinha uma mole, mas estava tão mais atento que jogaram fora. Mas vocês sabem aquelas cápsulas que são com gelos no dentro, né? É, eu só comprei. Então, bem, o próximo, tem o glútexal em cápsula, tá? Tem o número A3. Vocês sabem qual é, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Certo? Essa é a cápsula dura. Essa é a cápsula mole. E essa é a gastroresistente. Eu vou falar das três, tá? Primeiro, existe cápsula, sim, gente, o comprimido. Eu esqueci de falar da linha sublingual. Existe o comprimido que vai estar lá na caixinha que ele é sublingual. O que é sublingual? Abaixo da língua. Então, pelo amor de Deus, se você soube entender esse medicamento. É, dispensar o medicamento. Então, conforme o paciente. Eu estou fazendo a hematologia, qual a diferença sublingual a mim, certo? Vamos lá. Ó, só. Qual a diferença do medicamento, certo? Oral e o medicamento sublingual? O medicamento você precisa engolir ou precisa ficar abaixo da língua. A ação do medicamento sublingual, ele é imediato. Então, não vai precisar esperar o organismo absorver para poder ter a ação. E demora, viu? Demora para o organismo absorver o comprimido. Não é táquilinho, não. Porém, o sublingual, abaixo da nossa língua, quando você chegar em casa, vocês que não não, não cabem, não vai ver. Agora não é certo, porque não pode ir ar. Abaixo da nossa língua tem um vaso, um vaso, seu menino. Que ele é em forma de V. Fica abaixo da língua mesmo. Bem, ele é bem elevado, esse vaso, que eu quero assistir. Entendi. Quando você repousa o medicamento e abaixa a língua, o pacificativo entra direto nesse vaso também e faz a contenção do índio. Então, é imediato. Cai na contenção do índio, é o problema dele é bem. Certo? Dira a meditação, né, professor? Isso, coloca um sublingual, porque ele é efeito imediato. Tá? Então, outro exemplo, Priscila, deu um contenido sublingual. Ronald Flash. Ronald Flash é um antiemédico. O que é o antiemédico? A análise ruim. Certo? Esse antiemédico, ele, vocês vão ter a aula disso, tá? É classe de medicamento. O cabelo que é anti-inflamatório, antiemédico, antidiabético, antiafrensivo. Os termos, tá? O significado dos termos. O Ronald Flash tem ele de ação oral e ação sublingual. Então, eu tenho que ver qual é o que eu estou dispensando de mim. Então, eu tenho que ver qual foi o que o médico solicitou. Porque eu posso entregar o bico e a oral sabendo que o dele era sublingual. Certo? Então, tem os dois tipos. Por que é interessante o medicamento antiemédico sublingual? Porque eu acho que ele vai ser mais viável e aí aquela náusea vai passar rápido, né? Então, seria mais interessante que ele fosse sublingual mesmo. Esse banal, ele é bem caro, tá? Não é como o blazinho, não é como o gramí. Ele é caro. Ele é de 70 e poucos reais. Bem diferente um gramí que você compra uns 5 reais, uns 5,6 reais. É bem mais de conta, tá? Mas é um medicamento de excelência, tá? Então, assim, hoje em dia, na rede particular, não se usa mais nenhum outro medicamento antiemédico. É o bonato, tá? Ele se prestece logo o bonato. A não ser que o cliente dá muita condição e se ponte o gramí. Tá? Então, o que? O gramí, ele tem o efeito que sai da clínica, deixa a pessoa ficar mal lenta, já o tonal não deixa, é o medicamento mais recente no mercado. Então, ele evoluiu mais. Eles aprimoraram mais, tá certo? Tranquilo em relação ao comprimido sublingual. A cárdua, prestem atenção. Ela pode ser administrada via oral, via retal e via vaginal. Então, tem três vias de administração. Então, vai no medicamento e é via retal. Aí você não vê, a pessoa vai e toma porque não teve a informação. Isso é muito, gente, isso acontece demais. Vamos supor que vocês foram com o médico. O médico mora em panada. Em relação ao uso do medicamento, você compra uma cárdua. Você, quando abre, deixa a cárdua. Vocês iriam anunciar com esse medicamento. Tá louca, não é não? Via oral. Mas tá lá na caixa, eu digo que é via retal. Vixe, barulho. Via da fé, não é o negócio desse? Eu não sei o que a gente admitiu, não. Via oral, via retal e vaginal. Ou seja, no ônus, na vagina e na boca. Certo? Via retal. Gente, o retal é o óvulo, a gente já estudou. E o ônus é o óvulo é isso, só. Mas o óvulo é o retal. Então, a ação vai ser lá no retal. Tá? Então, cápsulas duras, cápsulas mole e gastroresistência. Como é isso? Lembra que, vamos lá, tem uma pessoa que tá com gastro, certo? Aí o médico vai e passa o metrazol, o calcautrazol. São medicamentos que vão agir protegendo o estômago. Diminuindo a acidez daquele estômago, né? É pra não causar desbordor. Então, outra que é a ação dele. No estômago. Então, ele tem que ficar lá resistente no estômago. Diferente dos outros, né? O que é de um pior alto, não é gastroresistente. A ação dele vai ser lá no intestino. Lembra que eu falei que é depois do estômago? Esse não. Já vai ter que ficar lá sustentado no estômago fazendo. O que é de um pior, é pra já ir lá, é gastroresistente. Isso. E o que é direito? Não é isso? É que o melhor não tinha problema. Isso. E jejum? E jejum? E jejum. Porque senão... Vamos lá, entender. Boa pergunta, tá? Por que o ideal é tomar jejum? Não é pra proteger o estômago? Aí, como é que ele vai proteger com um estômago cheio de alimento? Ele tem que fazer aquela ação de proteção e depois sim. Ele leva o que quiser lá dentro. Mas ele vai ter que ter essa ação. Por isso que, idealmente, é só o que vem pra o tratamento da água do olho. Sim. Tem que tomar primeiro o olho pra poder aguentar o olho. Senão, não... Como é que a senhora fala? Eu tava bem bom, sei lá. Eu tava bem bom, sei lá. E interações, vai ficar bem bom. Muito bem, é isso mesmo. Tá? Então, entendido aqui em relação a esses três. Sim. Vamos lá. Vamos pro próximo. Maricélia, tá dando pra acompanhar em casa? Direitinho, eu acho que tá... Estar. Ó. Então, vamos lá. Pílulas. Né? A pílula... Ela é... Certo? Esférica, pequenininha. É que você deve sair do ponto de vida. Ela é maior, senhora, não é? A pílula, ela é menor. Tá? O que é que eu gosto de reforçar na pílula? Ela é pra ser engolida. Jamais se mastiga a pílula. Eu acho muito difícil alguém querer mastigar. Pelo contrário. Então, eu vou engolir sem água, sem líquido, sem água. E aí, que está o grande erro. Jamais é pra fazer uso de pílula sem água, tá? Que é o que eu mais vejo. Aí fica o quê? A pílula não está no exófago. Diluindo lá no exófago, a pessoa tem aquele retorno, né? Pega o gosto da pílula e a pílula só vai agredir o seu exófago. Criar até úlceras no exófago. Então, pelo amor de Deus, tome a pílula com água. Água. Bastante água. Tá? Não tome. Olha como isso é interessante. Lembra que no início da aula eu falei de uma pílula que eu estou tomando? Lá na pílula tem escrito. Tomar, no mínimo, 350 ml de água para este medicamento. Para não correr o risco do medicamento ficar no exófago e causando aí uma úlcera grave. Porque eu não disse que ele é agressivo. Imagina ele ficar lá no meio do caminho. A ação dele vai ser em outro ponto, né? Ou seja, não só de ação. Vai ter destruição. Isso sim. Então, é muito importante a gente garantir a presença daquele medicamento no local de ação. E como é que a gente garante? Ingerindo líquido para ajudar ele a descer. Senão ele vai ficar preso num local que não é o local de ação dele. Então, não deixe as pessoas que estão no seu convívio fazer esse tipo de atitude, né? De tomar sem água. Tá certo? Não, mas ela toma no cirúrgula. Não toma não. Ela mastiga com o cirúrgula. Pois é. Não é mastigada. A ação vai ser na boca. E não é na boca, que é a ação. Tá? De repente, a gente tem essa coisa, viu? Eu vou mastigar porque o efeito vai ser mais alto. Não existe, tá? Então, a ação não é na boca. Só tem a função que eu vou. O pós, já falei. Vamos para o supositório. Todo mundo conhece o supositório? Alguém não conhece? Vai contar não. Só que eu... Certo. Mas alguém... O supositório, ele é para ser utilizado no récord. Tá certo? Ele é nesse formato, ó. Certo? Parece uma selinha. É você. A gente está numa vela, só que nesse formato. Porém, quando a gente introduz, ele derrete. Basta você estar com a mão muito quente. Se você pegar nele, ele derrete. Então, não vai doer quando introduzir no récord. Porque esse contato com a temperatura do ânus, extremamente rápido, ele derrete. Se dissolve em vira líquido. Tá? Para que serve o supositório? Para nefetar. Para nefetar. Todo mundo conhece dessa forma? Não, 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 não. De biônus. Não, 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 não. De supositório. Então, o supositório é uma forma farmacêutica que faz nefetar. Então, para mim... Vamos lá, vamos trazer uma ideia para vocês conseguirem entender o que eu não quero falar. Vamos supor que eu tenho uma criança, certo? Que está com febre alta, vomitando muito, muito, certo? Bota para fora. E tudo bem, né? Que parte? Primeira coisa que seria ideal era baixar a febre, né? Porque a gente não pode deixar essa criança com a febre alta. Só que se ela administrar qualquer charol, qualquer solução para essa criança, ela vai comunicar porque eu não disse que ela estava muito, sabe, muito, muito. Então, vai dar certo isso? Não. E eu não quero levar ela para o hospital agora. Eu queria tentar em casa, para não expor essa criança a injetar. Ela não está desidratada ainda, certo? Ela não está condicionando. Então, eu tenho como resolver em casa, não tem? O que é que eu utilizaria nesse caso? O supositório de uma valgina de piroma, para baixar essa febre, essa febre. Porque eu não ia utilizar medicamento de oral. Eu ia baixar a febre, aí se a gente vai, eu também vai, 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 vai. O problema comum de injetar, só que a gente achava que era só 3,9 vezes, só que aí ela fez 1,9 vezes 3,9 vezes, quando ela estava com a hernia. Por isso, ela só tem muito... Não, não, acontece, né? A gente vai deixar o problema alimentar, e sim, não complica a tomar, ela pode ser uma obstrução no intestino, tá? Mas aí, o que é que eu quero deixar claro? Que existe supositório de efeito local e de efeito sistêmico. O de efeito local seria qual? Esse aqui, ó, de glicerina, que é para detectar. O efeito vai ser aonde? No reto, amolece as fezes, e aí a pessoa defeca. E esse defeito sistêmico, o corpo todo, a febre é no local? Não, a febre é no corpo, certo? Então, o de efeito sistêmico seria, por exemplo, na paulgina. Professor, eu acho que é o seguinte, né? Sim. Quando eu tive o meu de tempo, quando eu vi as condições, ele, ele, depois de umas 6 horas, quando ele abri, a boca me enxeriu e estava na porta. É sistêmico, tá vendo? Como é sistêmico? Não é isso, é o que eu estou dizendo. Ou ele, esse supositório, nova alquina, ele toma pela boca. Não, pelo real. É o supositório. É isso que eu estou dizendo. Vai ter medicamentos que é que é retal mesmo, em forma de supositório. E não é só para detectar, e sim para outras ações. Como a senhora falou, agora é para baixar a frete. Entendeu? Vamos dar outra, essa que pode ficar mais clara ainda, tá? Um colega meu, certo? Tem uma filha autista, tá? E ela tem uma grande resistência a tomar medicamento. Muita resistência. E essa, a filha dele, a filha dele, estava com febre alta, vomitando, certo? Não, não estava vomitando, era febre alta e dolorou. Foi bem no auge da pandemia. Só que era naquela situação, em que quem estivesse só com febre, espirrando, tossindo, ficava em casa. Só ia para o hospital quem estivesse cansado. Lembra, eu disse que foi logo no início. Não era para todo mundo, igual eu, que na época ela ficou ratamente. E aí, ele ligou para mim. Fui, estou desesperada, porque minha filha está com muita febre. E ela não deixa, de jeito nenhum, a gente dá uma educação. Ela entra em crise, né? Se estressa, porque o autista, quando ele se estressa, ele tem comportamentos, né? Ele bate a cabeça, ele fica agressivo. Não são todos. Cada um tem seu jeitinho de mostrar o seu estresse, tá? E aí, eu disse, faça o seguinte. Contra o supositório, ela tem alergia, a bifiroma não. Então, usa o supositório, porque ele fica. Ela e a mãe, deitadinha, pode contar uma história para ela, né? Deixar ela deitadinha na posição que facilita e você pode administrar. Medicamento que é recalto. Porque aí, não precisa a gente forçar a criança, segurar, fazer com que ela venha engolir o medicamento à força, né? E aí, facilita. Estão vendo que é uma estratégia para a gente usar uma situação dessa também? Então, vocês conseguem compreender direitinho agora a diferença? Os dois são supositórios, mas a ação é diferente. Uma ação é no local, para defecar, e outra ação é sistêmica. Não necessariamente a ação vai ser lá da fé. Vai ter uma ação geral no corpo, tá? Então, você vai ter uma ação que eu me esqueci. Esse farmácio que eu já tinha explicado na primeira aula, eu me esqueci, é o que, né? É o vincitrativo do medicamento. Ou seja, qual é o fármaco da nautalgina? A lipirona. É a principal substância do medicamento, certo? Vamos lá. Vamos esclarecer mais. Se eu pego a nautalgina. E a nautalgina tem lá em composição. Composição são os componentes, as substâncias que tem dentro da primaricamento. Aí tem bifirona, que tem lá dizendo... É a primeira que vem, separadinha de todas. Bifirona. Aí embaixo tem recipientes. Aí tem água. Outras substâncias. Vamos supor que é a bifirona e xarol. Açúcar, corante. Ou seja, esses recipientes, que são as substâncias auxiliares, elas têm ação terapeuta? Não. Ela vai fazer o efeito, vai ser essa substância que vai curar o paciente ou que vai analisar os sintomas? Não. Ela vai ajudar a compor o medicamento. Mas não vai ter ação terapeuta. É igual vocês vão ver no medicamento similar. Existe medicamento genérico e refere-se o similar. O similar, ele é diferente do medicamento original, que a gente chama, no sentido de que nessas substâncias auxiliares, eles podem ser diferentes do original. Por exemplo, o original tem água, álcool e de sabor artificial de cereja. O similar não tem isso aí. Mas tem o mesmo princípio aqui. Então, a ação do similar, mas é igual ao original, vai, porque é o mesmo que fica aqui. Eu costumo falar em sala de aula. Existe uma aula só para isso, mas eu já vi pouco a discussão. Eu vou até modificar a minha sala. Por quê? Porque eu ponho os alunos na visita e os alunos estão utilizando uma sala que eu disse assim, gente, na teoria, na teoria, no papel, numa prova, se eu perguntar, o medicamento de referência, que é o antinato, o genérico, o similar, tem o mesmo efeito, tem o mesmo efeito, porque eles têm o mesmo princípio da vida. Porém, eu conversei em sala de aula com alguns alunos em algumas situações. Entre médicos, às vezes, não têm confiança, entendeu? O medicamento de energia é como o similar. Mas isso não significa dizer que eu estou dando a certeza que pode acontecer isso. Eu trago algumas situações e deixo a pessoa apontada para decidir o que é que ela faz. Mas, chegou lá na drogaria, eu fui para conhecer os alunos. Aí, a farmacêutica perguntou, gente, o genérico, a mesma coisa de referência? Aí, uma curva disse, não, eu fiquei olhando assim, por quê? Porque pegam o que eu falei no sentido da conversa interna, de vamos discutir, vamos gerar uma discussão em relação a eles, por que alguns médicos não confiam? Por que alguns médicos dizem assim, compre esse aqui? Compre esse aqui, não compre o genérico. Alguma coisa tem. Eu não sei o que vocês falam, porque eles ganham de... Também. Porque eles ganham muito... Também. Eles ganham muito condição. Como é que eu posso falar? Primeiro a visita, né, do representante, que deixa casas e nas casas. Aí, você tem que dar obrigação de fazer vender, de danina, esse redão, para nós vender, e eu não vou dar mais tempo, tá? Eu vou dar mais tempo. Eu fui procurando socorro, certo? Com uma infecção urinária. E ele faz o medicamento, o médico, e nós resolvemos. Aí, eu voltei de novo. E aí, ele fez, e se não você fez? Fala muito do medicamento. Aí, eu disse, ele foi o genérico, eu disse, vamos fazer o genérico, vamos usar o mesmo, certo? Então, você vai usar esse, sim. O de marca, espera, Martim, use ele. E aí, você me diz como é que foi, deu certo? Então, aí era pra você ter voltado, mas eu ia dizer, sim, agora não diga de formato. Pois é, aí é assim, tá? Os farmacêuticos, de uma conta geral, vão levantar bandeira, fortemente, e todos eles são iguais. O de referência, o genérico e o similar. Eles não abrem mão dessa discussão. Até porque eles fazem a venda desses medicamentos. E eles precisam vender, todos eles. Seja eu de referência, e ainda digo mais. O de referência, carência, eles não ganham condição. Não se marca. E o genérico e o similar, os atletas de facaço, todos ganham condição. Pela venda deles. Então, eles não vão abrir mão dessa ideia. Vão vender essa ideia, tá? E vão levar ali, não. Até porque eles querem tirar da cabeça das pessoas essa ideia, cara. Que eles têm que, não dá certo. Mas, ó. Em 2003, o similar passava por nenhum teste. Era Deus dará. De qualquer jeito. Hoje, a audiência já obriga a ele passar por testes e diz assim, ó. Este medicamento é igual de nada. Mas, vamos lá. Pelo amor de Deus, é uma conversa nossa. Vocês não vão colocar no concurso, numa prova. Ou, como for, então, a gente vai dizer, ah, não funciona, o genérico. Não. Isso é uma opinião minha e vocês não precisam comprar ideia, não. Professora, funciona, mas, por exemplo, em conflito, você não pode dizer que não funciona. Exatamente. Porque tem que ser bem-vindo, então, tem que ser bem-vindo que é. Até porque a teoria está lá, você não quer, mas são iguais. Mas, ó, eu vou dizer aqui, eu vou, a mesma coisa. Ele tem as mesmas coisas, todos eles são iguais. Agora, eu vou abrir uma discussão e você segue com essa, tá? Vou abrir uma discussão. O genérico, ele é um medicamento que o governo incentiva. No sentido de, o governo é fechar a parte do dinheiro e a gente tem que fechar a outra parte. O genérico é um medicamento brasileiro. É um medicamento nacional, entendeu? Entende? Então, esses laboratórios são financiados pelo governo com uma parte e a gente com outra parte. Por isso que ele é bem mais em conta, tá? O medicamento de referência é cheio de todos os estudios, cientistas, passaram anos, 10 anos, 15, 20 anos estudando. Até chegar à conclusão que aquele medicamento faz reflete, que ele serve e que ele serve para aquilo. Então, há toda uma questão científica por trás. Ele foi o primeiro do mercado. Depois, o genérico, assim, lá vem e confia a fórmula, que ele descobriu que dia é o teste. Certo? Então, assim, é um medicamento topo, isso aqui. Aí vem o genérico, tá? Isso é uma discussão de mim e mimar. O Brasil é um país totalmente confiável. Não, alguns brasileiros não são. Não, alguns brasileiros não são. Exato. Não, o Brasil prega, igual a dizer. Aí vem o governo envolvido nessa situação, tá? Teoricamente, é para abrir uma fiscalização rigorosa. Para realmente confirmar, olha, esse medicamento é equivalente a esse novo. Certo? Mas, assim, dito fantástico, já foi para a mídia, né, falar que fizeram o teste em algum medicamento. A gente acredita que não tinha a mesma coisa, não tinha a mesma equivalência. Então, a gente acredita que está fazendo lá a fiscalização. Eu acredito, mas será que está de fato? Será que todos esses medicamentos façam que alguém pudesse ter esse teste de equivalência? Entendeu? Então, não me perdoe a farmacêutica. Mas, já houve várias situações em que foi de gastar na mídia, que não era, atualmente. Agora, tem empresas 100%... Tem, gente, porque tem gente honesta. A gente não pode generalizar. É isso que eu estou dizendo. É, eu fico tão triste pela vez brasileira, é que eu falo no Brasil. O Brasil, por mais que ele tenha seus problemas, ele é um país... Gente, e se você sai do país, conhecer outro, você vai se sentir falta do seu país. O Brasil, as pessoas vão lá para fora, para lá, já não é pouco. Arruma dinheiro para fazer, para ir mesmo, ver, que ia, 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 que ia. E aí, assim, então, não erguem, pelo amor de Deus. Não cheguem nos cantos falando, até porque vocês vão precisar vender esses medicamentos. Então, vocês precisam passar confiança. Então, você tem que ser na verdade. E vocês sabem que a gente não fecha? Não tem como vocês saberem. Entendeu? Então, se qualquer pessoa vai achitar, é igual, é igual. Até que me fala o contrário. Até que você faça um minuto, não faça um minuto. Minha filha saiu um minuto de forma, a bolsa melhor. Aí, a médica funciona, não funciona para ela. E o bolso não tinha o original, tinha a gente só. Fez o mesmo peso, com o mesmo mesmo, mas, gente, eu uso genérico. Até porque, por exemplo, faça o técnico agora, o técnico era R$ 200 e todos reais. E o genérico era R$ 100. Então, vou comprar o genérico, até porque eu não tenho condições de ficar, não sei quanto de médico, entendeu? Mas, vai ter médico que vai dizer assim, olha, Priscila, tem que fazer esses aqui, porque a gente tem a graça. Isso não é esse, bem? A gente tem a graça e o que faz a graça. Então, dependendo de qual seja a gravidade da minha doença, às vezes, eles preferem que, por isso, incentivar mesmo, a pessoa, amanhã, os dentes, naquilo. E a gente tem muitos medicamentos que tem genérico, não se faz. Você chega na farmácia, pede, pede, você vai comprar 10 medicamentos, aí você consegue 8, por exemplo, genérico ou similar. E você tem algumas cálulas, eles sabem não que é porquê, a não é de dar paciente nem. E o que é a paciente? E ninguém pode apunhar ele, porque ele ainda está tirando o custo e o lucro dele. Não foi ele que descobriu o medicamento? Então, ele vai querer ficar no mercado até o resumar, tudo sempre vestido e o fraco. Depois dessa patência, ele abre para os outros. Certo? Eu não posso usar a gente para o cirúrgula. Se tem alguma coisa em si, é tipo, não, 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 não. Só funciona o original, porque é o que é a paciente. Então, aí eu fico pensando, será que isso é coisa da cabeça da gente mesmo? Não sei. Tá aí? Eu compreendo. Joguei, lancei para vocês repetirem, pesquisarem. Eu compreendo essa massa, aí, depois de uma, você se molhou, ela ficou muito bom. Então, mas eu fico, não só a ser fecho, não tem que 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 ser fecho, entendeu? Mas, isso é, também, talvez, porque, na época, você vai ser mais, a gente vai ter que ser fecho, não tem que ser fecho, não tem que ser fecho. Aí, eu fumar, ela também é tomada, não funciona. Pronto. O, 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 o laboratório médio, ele é MS. São um laboratório, assim, muito conhecidos, que, realmente, as pessoas trazem o que faz o fato de hoje. Elas são a ele. Até porque... E eles são mais, ó, caros. Até porque... Ou seja, então, fica aí a reclamação, tá? Eu não estou impondo isso na cabeça das pessoas, mas é para gerar essa discussão, para que vocês pesquisem, analisem se realmente tem, faz o sentido ou não, essa ideia, tá? Gente, vamos finalizar os sólidos aqui. Vamos lá. Ovos. Vocês sabem o que são óvulos? Gente, óvulos parecem o ovinho, sabe? Porque é colocado na vagina. Certo? Esse óvulo é... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É um repositor hormonal. As mulheres que instalavam esse corpo. Na menor causa, que não está mais produzindo o hormônio da forma que era antes. A médica tem a opção de passar em prêmio vaginal esse hormônio ou em óvulo. A minha paciente preferiu em óvulo porque não é tão... Não suja tanto a calcinha como o creme, entendeu? Então, assim, é uma forma que existe, uma forma que existe, é opcional. E o médico, o que é que ela acha mais interessante? O óvulo, ele é mais caro do que o creme. Entendeu? Então, eu acho que ela cai muito do paciente, tá? Porque tem condições de contar. Ou então, eu caio dessa forma, ó. A gente tem essas duas opções. De forma de farmácia. O que é que você prefere? O creme, ele às vezes suja mais. Escove mais. O óvulo, não tanto. Eu, se fosse médico, eu daria as opções para... Para a clínica decidir. O creme é mais que força. O óvulo é na taxa de tanto. E aí, juntas, a gente chegava numa construção porque era melhor para perceber. Eu, ali, assim, mas a gente parte mais dessa forma, né? Então, os óvulos, eles eram traçados no estado na vagina. E toda a vida eu não contava essa historinha, né? Da vozinha da minha aluna. Que comeu todos os óvulos. Achava que era para ir e ir. Porque só teve que cuidar da... Pois é, né? E aí, falta de orientação. Ela não sabia ler. Foi? Foi. Foi. A voz da minha mãe não tem que esperar de vídeo. Ela fumou todos os óvulos. Só um dia só. Ah, não. Pois é. Está vendo como acontece? É a falta de orientação, gente. Então, vamos tentar relembrar quais foram o que a gente viu. São oito, tá? Duas sólidas. Vamos lá. Comprimido. Tom, pode fazer. Comprimido para. Tom, pode. накwario. Br mínimo. Brígulas. Contitória. Positória. Positória. E óvatos. E óvatos. Oito. Tá? Não esqueçam. Não esqueçam. Vamos agora para os semissólidos, tá? Semissólido, como já fazia, não é sólido e nem líquido, tá? E não é o termo. O que seria o semissólido? Uma pomada, um creme, um gel, certo? É a emulsão, que vocês vão conhecer o que é a emulsão, que muita gente não sabe, e a pasta, tá? Eu gosto de falar da pomada e do creme junto. Vamos lá, a pomada, ela é bem consistente, bem homogênea, bem consistente mesmo. Se você passar hipoglose, não fica esbranquiçado, difícil até de se espalhar, não é? Já o creme, ele é mais maleado, ele é mais acoso, a gente consegue espalhar melhor, tá? Aí, vamos para a mesma situação. Eu estou aqui com um paciente que está com a assadura, já está com a assadura. Qual será a melhor ação? Aquele que fica ou aquele que eu estarei e sonhei mais? Aquele que fica. Porque ele já está com a assadura. Agora, eu quero prevenir. Eu preciso que seja aquela coisa muito consistente? Não. Um creme seria legal, não é? Porque eu passaria e não ficar aquela coisa, aquela força, né? Aquela, denso. Até porque, gente, vamos pensar de uma forma. Eu faço hipoglose com o bebezinho, certo? Um bumbunzinho, uma arturilha. Fica bem, aquela tomada bem dócil. Fica. Fez fofo, defecou. Aí, a gente vai limpar, assim. Sai aquela tomada 100%. Não, não, não. Tem como quando eu me que fico ali, bactérias daquelas fezes. A gente dá o banho, imagina, fica lá, não fica? Aí, para que a gente faça, depois passa mais de cima. Às vezes, a criança tem uma dermatite, uma infecção na pele, que não sabe o porquê. Então, o ideal é que a gente consiga retirar a pedido. A pediatra, a minha filha, ela disse, logo no início, ela coloquei os alunos imedecíveis, porque ele também não tirava a tomada fruta. Ela disse que eu falei ação de não molhar-se, limpar-se, se não saísse com o ciclone. Aí, eu troquei a tomada, porque a tomada ficava muito grossa e não saía. Eu tenho uma hora de ver, foi a primeira vez que eu vejo a gente, ela faz, porque eu não peço as métricas preocupadas com as depressões, mas é o médico-altecual. De orientar. Não, pelo ciclo. É uma maniol. Muito mais me olhe, pode me falar com uma negação. Ela tem o corpo da bebida, mas eu queria acompanhar ela pelo ciclo, bem mais aprecioso. Pronto, o acompanhamento das crianças e o pré-natal do SUS, ele é muito mais comparaído. O particular não é, deixa, deixa. Mas, claro, se derretimento profissional, não é, não é latéria. Eu acho que isso não é latéria. Mas, eu nunca, sinceramente, eu nunca vi, inclusive, eu vejo pediatras, eu convido com pediatras, que não têm esse cuidado com o bebê, é dando a lá aquela tomada e dando o que vai lá nos meus bebês. Parece que nem isso, não é? No caso de amor, é? É. Parece que tem reconhecimento. Mas, não é, não é, não é, mas parece que às vezes, não sei não, não sei não, não sei nem se não sabe. É porque dá uma da palavra para esquecer o nome. E aí, eu vou ser sincera, vou compartilhar o que é que eu falei com meu filho. Se eu não tinha nem um sinal de assadura, eu não vou achar automático. Não tem que ir até cuidar do bem dele, que não trocaram as escravos no horário, certinho, não deixaram de encharcar. Então, não causava sabores. Eu estou usando uma nução agora, porque esse calor que é uma menina. Aí, que baixei de problema. Não. Agora, de noite... A lume é tão bem agora. A lume é tão bem agora. Agora, olha, quando é de noite, o que é que eu fazia? Uma tomada assim, né? Por quê? Às vezes a gente prolongava mais e acabava com o topo de imediato. Então, a crumada, da crumada, ela causa uma proteção no sentido que a alina não é absorvida, passa direto. Tá? Mas aí eu tenho cuidado em retirar, limpar bem direitinho com algodão. Ajudando em agronomia, sabia? Não é água quente, é água nova, né? Ela sai mais do que o leite de umedecido, porque o leite de umedecido tem química, a crumada, menor que seja, mais leve que seja, mais tem química, tem cheiro. Eu tenho cuidado em relação ao leite de umedecido, porque ela não se deu por 4 milhões. Tem que comprar o 100% natural, tem cheiro, tem nada. Só o leite de umedecido, praticamente. O ideal, você faz os caráteres que eu dou, porque o algodão, ele é um bolinho, né? Fica muito... a gente perde o contato do algodão, porque ele fica bem químio. Eu uso, sabe qual? Aquele embisco. De forma de embisco, pra maquiagem, porque você não perde a superfície. Por mais que você molha, ele vai continuar, dá pra ele tomar. Então, ele é ideal, né? Eu uso no meu sobrinho. Quando eu já deixo lá, ele sai separado. Eu não uso lenço, né? Eu uso esse bichinho. E aí, eu fiz bem desafio. Deixar na casquinha, novinha, misturo com a água, né? Natural, e faço que a filha torre o vestido. E aí, não causa. Nem o problema na pele dele. Pessoal, porque se tem assadura, sem nada, é bom usar tal, né? Não se usa tal. Não. Não. A gente aboliu tal. Eu tô efeito. Eu tô efeito. Inclusive, uma criança aqui de Natal, recém-nascida, não faleceu. Ficou asfixiado, ficou tudo baixo. Não faleceu. Não faleceu. Então, a gente não usa tal. Porque ele enxerga esse pó no ar, e a criança pode aspirar. E aí, não fazia muita coisa, não. Um negócio que a gente passa na vida muito. É. E aí, já abre assim. Não pode enxergar uma coisa. Por isso que asfixiou. Porque as pessoas nem todo mundo sabe usar. Então, se soubessem usar, tudo bem. Ele vai continuando mais. Nem todo mundo sabe usar a cor com isso. Só. E aí, a gente... Como a gente não sabe como a mãe vai usar, a gente prefere não anunciar. Aí, o ideal seria o quê? O quê? O que? O que? O que é isso? Exato. E se tiver... Se achar que deve usar, por exemplo, agora, eu usaria uma formada mais leve ou creme. O creme, ele é mais suado. Ele não fica aquele anelino, Maté. O creme normal, né? É creme, creme e para a fricção que é a sabura. Tá? É porque a forma formação da formada, ela é mais consistente. O creme é mais fácil que ele tem que se espalhar. A pomada é muito doutorosa. É! Exatamente. Tá? Então, eu sempre gosto de falar das duas, tá? A pomada e o creme. É, bolsões. Sim, aí o creme entra também no creme hidratante, tá certo? É... Eu queria falar do creme hidratante em nenhum sentido. Às vezes, a gente conta hidratante pelos cheiros. E qual a função do hidratante? Hidratante. Hidratante. Né? Mas a gente acaba ficar macia, cheiroso. E eu vou conversar depois pra vocês. Os hidratantes que mais hidratam, que não tem cheiro. Que são carros. Tá? Esse cetacinho aqui, é o famosíssimo, né? Ele é para isso, velho. Duzentos e poucos. Daquele hidratante que eles eram... É. Eu sei que eles eram aqui. Pronto. Aí, tá aí, ó. Ela tinha dermatite. Não podia usar qualquer hidratante. Por quê, gente? Porque não hidrata, não resolve. O que resolve é caro. Então, tem outros, tá? Tem... Tem o epigrase. Que ele é mais em conta. Que tá na faixa de 64. Tem que usar muito, muito no seu filho epigrase. Epigrase. Por quê? Ele tava com a dermatite. E até que tá áspera. Tem quase um vídeo áspera. Tem que desgastar mesmo. Tem outros que estão usando muito, muito no nosso que vem na péssima da Bahia. Espera. Espera. Espera alguma coisa. Eu posso até tirar a foto pra vocês. Ele é mais importante. É mais grato. Tá? E tem o que é cheiroso e muito comum que você encontra no supermercado. É o Lidia. Lidia trata. Ele é extra seca. Ele hidrata bem. Hidrata que fica brilhoso até que chegue a dar medo. Mas você tá dando leitão. Não. Não. Ele é cheiroso. Ele é cheiroso e hidrata. Tá? O Lidia é muito bom, gente. O Lidia é muito bom. Então, assim. É um preço acessível que faz que tenha o resultado eficaz. Tá certo? Emoções. Gente. Ele não entra como líquido. Ele entra como tênis sólido. Não é muito bom. Obrigada. Que eu achasse. Para o medicamento cerebral, né, irmão? Não é fazer? Você não fala não? Você não fala não? Não. 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 Muito. Não. Essa aqui. É, olha. Doida. Tendo magicamento. Não. Gente, vocês vão olhar aqui o Luttall. aqui embaixo tem ecossomo oral porque ele não é líquido porque a agitória não é líquida, né? porque a base dele é mais de óleo do que água e aí esse óleo vai classificar ele como sexólogo e não como líquido até que então esse aqui está vencido porque a gente só faz mas ele só é mais consistente tá vendo? aqui ele já está mais acoso porque ele já perdeu a validade e não tem a mesma consistência mas se vocês forem analisar ele tem esse aspecto folioso, por isso que ele entra como a classificação de semisófilos tá certo? não é para misturar não é para misturar de água ou não bota as boquinhas na colher e toma se tiver de forma? sim é para o cuíco completo, né? é você bota as boquinhas na colherinha e depois se a criança quiser tomar água toma não é para ser que você toma água menina menina minha mãe arrumou talvez toda a piscinha fez de ouçã que já eu te amo por mim é contra eliminada que estava tudo preto elimina e ficou outro geralmente quem faz endoscopia ou colonoscopia tem que tomar bastante o medicamento porque eles colocam o ar dentro tá? para poder visualizar melhor e aí o mesmo aparelho que coloca o ar ele retira mas que sai tudo fica muito ar lá dentro então como é que faz? só eliminando os dados né? só então tem que tomar um medicamento para ajudar geleia ou gel vamos lá diga aí no gel se vocês conhecem maçã gel maçã pronto tudo é de uso tópico né? uso tópico local pois é trazer gel de usar é se fosse na prova se eu colocasse assim gel faz uma agir já a gente já fala no gel oral oral e tópico né? tudo igual tudo igual e retalho vocês veem o natal o que? o tópico não era todo mundo mas tá aqui ó gel uso oral tá vendo que ele é um gelzinho mesmo ó o gel ali é transparente preste mais um do que do que esse aí é o que eu vou esse é o filimagê ele é um fluidificante das vias aéreas ele vai ajudar ele vai ajudar a criança é isso vai explorar né? vai fluidificar as vias aéreas deixar mais vamos supor que ela tá na tela tá bem presa espesso que você não consegue botar pra fora aí ele ajuda a fluidificar tá? a hidrajar só o que é a base de não ele não é tarjado não quer saber se o medicamento vem é a hidrajar não é se ele tiver tarja viu? se não tiver tarja ele vai ter hidrajar que na jeito é a cedrofilina o que se vai tomar o que é tarja? tarja vamos lá é por exemplo aqui tem uma tarja vermelha certo? ele só pode ser vendido por exemplo mas pelo caso o medicamento tem que sair e vender de pé mas não é pra se tá ó a 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 tem que eu tenho que ele tem açúcar criança que tem diabetes não torta aí aí você tá feita de perdão livre mas tem restrição olha quanto é que ele trouxe tá vamos ver aqui vamos só pra tirar sua fogueosidade então eu não sei de todos os medicamentos vamos ver as indicações terapêuticas dele e vamos ver se tem outra função farmacêutica que é hotel em charola tá é filho na ó foi exatamente o que eu disse fui olhar que ele vai colocar uma besteira não é mas pode ser que tem alguma indicação mas tá aqui ó é porque são tantos medicamentos que às vezes a gente vai fazer eu não sei se você vai que eu tô vou falar de algum outro medicamento que eu confundi mas vamos lá ó na bula tem é eu prefiro na gel oral de 5mg que é esse tá oferece ação broncodilatadora reclamadora da secreção de muco espectorante facilita a remoção das secreções acumuladas na parede respiratória modificando ou seja deixando ela mais fininha mais líquida pra ela não conseguir espectorar deu muito certo pro meu filho esse medicamento era mesmo agora é o meu filho por isso que eu disse tá muito tentoso aí deixa eu ver tá aí tem aqui por isso é indicado para tratamento e prevenção dos sintomas das patologias agudas e contra do aparelho respiratório tá como bronquite obstitiva ou asma 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 bronca é bronco pneumonias pneumonias rinofarindice largo pra pé índice e epizema pulmonar tudo relacionado assim respirações é pra facilitar não não apareceu aqui mas faz isso coloca a rua porque só vou mostrar a rua que eu não 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 o braçoso esse medicamento é como se faz para menores de dois anos ah ó vou lhe dizer raramente se passa medicamento só não se já é complicado como a pneumonia aí entra com a pior se não eles vão passar até mesmo abriu lá eles passaram eu não não lembrei que é pra botar na linguização sim aí isso e não daram fazer lavar na dada lá e ela não se eu vou passar lavagem não a lavagem é melhor que é botar a se sai do mundo todo vai se aguliar depois ela vai agradecer meu meu sofrinho pequenininho tem que ser nascido a gente na dela lavagem ele se estressar mas depois ela deu isso depois ele já ficava esperando mesmo pequenininho mesmo assim nem consigo ver essa vida quando a gente apagava a ser vida ela ficou assim ela ficou logo no segundo o lente ela tampou o nariz ela não conseguia respirar quando estava na madrugada o ministério foi maior eu depois vendo minha filha fecheita pronta eu fiz suportar a pôr para ela nem pensei duas vezes nem nada aí depois disso eu fui ler sobre ela vai dinasauro porque ela está molhada ela grita chora mas é o jeito e alicia viu alicia muito então o gel ok já sabem que não tem só vindo do toque o gel tá 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 certo é um pouco alcançou a outra caixas lembram da famosa faixa d'água lembram não é a caixa a consistência vai diferente não é mais mas eu posso dizer é é é é é consistência então o que eu quero que vocês entendam saibam diferenciar as consistências mas que não deixam de ser semissólida certo quais são as semissólidas comadre 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 e pátara tá é bem lindo tá vendo e por último vamos para as líquidas certo gente eu gostaria que vocês guardassem guardassem esse nome que não se percebem suspensão o que é suspensão pode ser para tirar o não suspensão não é a forma da nascer porque eu quero dizer eu falaria tem um negócio de sim vamos lá o que é suspensão ela é classificada como líquida porém esse líquido vai ter partículas sólidas certo vamos lá isso aqui é insulina não sei se dá para vocês verem ela está bem líquida em cima embaixo está mais esbranquiçada não sei se dá para ver ó ó o pozinho descendo você consegue ver ele fica branco transparente aqui embaixo fica mais leitoso por conta desse pó então toda suspensão são partículas sólidas misturada com o líquido tá aí vamos lá não tem antibiótico que tem o pozinho é de criança que vem o pó e você tem que diluir com a água se você não agitar o pó vai ficar sempre baixo e água em cima então isso é suspensão são partículas sólidas junto com o líquido tá às vezes é macia abcetácil é o pó que a gente tem que acrescentar a bebê que a água fica estilada não tá aqui não assim como tem pó líquido que fica mais leitoso e baixo vamos ver fica mais leitoso e baixo e mais líquido que o líquido é distribuir tá então todo o líquido que vocês virem que tem um pó e baixo e o líquido em cima é suspensão certo então a macina é o pó que você precisa diluir na água é pó para suspensão tá então não vamos esquecer pó para suspensão é é é é é é é é tudo manda já já vou deixar aqui um minutinho ó já 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 apagado vocês ficam aí fechando os olhos ó são partículas sólidas dispersas em meio líquido tá certo eu vou falando tá enquanto vocês vão copiando mas pessoal como é que se chama aquele remédio é exatamente que vem dando lá para colocar gente misturar é tem que ver qual é o é ele vai ter na caixa tem que ver qual é a forma dele a forma tá na cena certo vamos lá falei de suspensão que vai ser pozinha misturador o e vamos falar de solução e charol para a mesma vez certo solução é diferente de suspensão solução não vai ter ó você está vendo que aqui é uma água meio sujinha um líquido sujo tem tem ó aqui deixa eu ver suspensão oral então se tem essa sujeirinha dentro sujeirinha pode falar tá é porque não é um líquido límpido aquela coisa cristalinha agora você tem esse aqui ó você consegue ver sólido dentro não então esse aqui ou é uma solução ou é um charol é que não é antelégio pronto como é que eu vou saber se ele é uma solução ou se ele é um charol se for o sabor original do medicamento é solução se for um sabor artificial ele é charol certo então esse aqui ele é charol porque ele tem sabor para a poeta então se ele não tivesse sabor nenhum se fosse sabor a gente não ia ser feito solução busco se ele não tivesse sabor ele é em charol se ele não tivesse sabor ele é em solução eu tô me perguntando que é um sabor o curso que eu tô tendo gente esse aqui ó ele é solução pra mim ó não tem sabor não é porque ele é rápido que chega então tá pra mim solução oral tá vendo como agora vocês vão pegar todos os medicamentos e vão ver qual é a forma formação do cabelo e vai dizer eita faz sentido do cabelo que eu tô falando e por último o colírio tá não é líquido tá vendo ele vai vir aqui aí vamos lá lembra que eu peguei esse colírio e falei é porque não dá pra ver eu disse assim tem colírio e ele é leitoso embaixo e líquido em cima não foi assim que eu falei que eu até peguei esse esse aqui ele é uma suspensão tá aqui ó suspensão ótimo oftálmica porque não é oral é pra contar no outro mas existe solução oftálmica a solução vai ser aquele colírio transparente tá perto que é solução oftálmica deixa eu ver tudo de novo aqui solução solução oftálmica ou solução nasal tá vendo é outro outro tipo de líquido que é líquido tá aqui no termo líquido mas vocês sabem né que esse aqui é transparente solução nasal esse aqui vamos ver se esse aqui é um antibiótico ou é se for pronto solução oftálmica ele é transparente ou não é leitoso certo se for no ouro é auto-pática se for na área na natra ou aquele que tiver de salão ou um assim no ouro porque ele é suspenséio e se for transparente é solução e se tiver açúcar em fadão artificial ele é xarope e aí a gente tem que ter cuidado principalmente se for paciente de aberto porque o xarope geralmente ele contém açúcar porém hoje em dia já se está fabricando xarope sem adição de açúcar xarope não contém açúcar ele é xarope tá porque eles estão pensando nos de aberto combinado então ó finalizou aqui essa parte próxima aula vai ser dia de administração eu falei que ia ser hoje mas vai ser na próxima aula que eles esqueci que eu não tinha dado essa parte tá aí vamos só fazer uma revisão aqui bem rápida eu já falei tudo ó solução oftalmica essa figura aqui qual é a forma de formação de cabelo certo qual é a forma sólida líquida ou semisódia sólida do tipo comprimido não é a bandeira do japão não essa aqui qual é preste atenção nos detalhes líquida líquida e qual é a forma xarope porque ó sabor banana tá vendo como o sabor já vai garantir que ele é xarope esse que é calma semisólida do tipo gel é mais líquida não é é esse drágeo sólida sólida tá drágeo é porque é brilhozinho lembra que eu falei forma sólida do tipo cátua muito bem essa suspensão essa muito bem por toda espécie de suspensão e a forma líquida por mais que tenha cor mas ela ainda como líquida forma líquida sólida óvupálmica por ídolo a mesma coisa se não lembrar de sólida óvupálmica é por ídolo mais tranquilo sólida do tipo óvupálmica é presente muito bem óvupálmica e por nós é presente em si não sabe isso vai ter uma bombada com a semisólida certo e próxima aula via de administração vai ser uma aula tipo essa que eu fiz só que eu falo toda a parte de injetáveis vou explicar todos os detalhes de injetáveis então vai ser uma aula mais prática tá prática que eu digo assim eu vou estar mostrando mais na prática para vocês não faltem a próxima aula vai ser o anatômico é a outra que vai ser via de administração tá deixa eu só fazer a chamada Alice Andresa tá ali Beatriz Bruna tá aqui Débora tá aqui Érica Érica Brenda Érica Brenda Iara Jaqueline Vanusa tá ali Jusciara Jusciara Catlin Maria Maria Alice Maria 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 Clara tá aqui Maria Vitória Maricely em casa Viviane Félix Viviane Souza Maril e uma Luana Félix Pronto Eu vou mandar para vocês os visuais tá Eu vou mandar Obrigado. 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 Aí será que o nome está aqui? ... Dependendo de utilizador... Aqui, via de regra é para se tomar por lá, a não ser que o medicamento peça algum, por exemplo, tem medicamento que tem que ser tomado por suficientes, entendeu, para ele ter ação, aí o que vai é entender. O professor é esse remédio que está falando com a água e ele é mais forte que eu volto, é um aqui do, eu sou paciente que eu falei, acho que ele está tão enjoado, agora, eu mostrei a vocês como é carmina, acho que eu tenho uma coisa terrível, assustadora, eu estou com três dias de armamento, já secou, 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 secou mesmo, Ainda está, mas pode vir, né, mas estava muito feio, era uma coisa ao vivo, então, desde que eu vou te falar, assim, ela criava, criava mesmo, a minha vã, sempre tinha, era arte mesmo, E se a região era peça, região brasileira, era verde, de vez em vez, literalmente, por causa dos travos, aí eu disse que o irmão volta o campo, eu tomei essa penequina, não sai 5% né, sai ataque, não sai dos travos, não sai de nada, Aí pronto, aí depois eu sei gravidei, começou a aparecer de novo, mas meu rosto melhorou 100% do que era, mas eu venho e entrava no nosso ano, ele está se chamando para mais, minha penequina era a penequina, Foi bem lindinha, aqui era a penequina, vou contar um penequina, bem lindinha, eu tenho um medo do corpo, pode também passar a sua cara, é tão ruim, Olha aí, a minha penequina, a minha penequina foi assim, a minha, uma coisa que ia assim, foi dar muito medo, mas foi o estresse mesmo, Até hoje eu senti a penequina, hoje eu vi ficar dançando, eu ia se rolar e falhou muito, mas aqui já estava, mais ou menos, já estava secando, Mas era uma coisa assim, fora do normal, aqui já estava seco, mas era um bicho de penequina, eu achei que era amarelo, Mas eu tinha um bicho de penequina. Cheio de penequina, ele tinha uma mancha de penequina, pra fizeram? E seja, kitschina. O bicho de apurrecida, o bicho de apurrecida, aí o antibiótico secou com os pressionais, né, que eu vou, mas já tá no químico mesmo, é outra coisa, mas tudo velho é caro. Tudo velho, é muito caro. Não, a pessoa já me corta. E eu perguntei que não voltou. Comprei, ela não disse que não resolveu, não, mas acho que ela resolveu. Comprei tudo, fumaram, sabonetes, gel, e acabaram engravidando. Como é que eu fiz? Professor, eu engravidei por menos de três meses, certo? Por quê? É um ano, então eu não tenho graças pra poder engravidar, então eu ensinava. Não, não teve nada, né? Graças a Deus. Mas eu só susseguei depois que minha filha nasceu, e eu vi ela lá perfequinha, sem nada, sem nada, porque todo mundo me botou pergunto, todo mundo. Ela vai nascer lá, causa mal afundação, ela não causa isso, causa aquilo. Eu surtei com a minha grafinha com o meu filho. É, eu me lembro de Amaroa, isso aqui é meio... É, o povo já tava assim, mitosa. Isso aqui tá lindo. Tô lindo. Aí, tipo, nasceu com o ano branco, com as casquinhas pra falar que poça. Eu já fiz uma médica, passou com o anexol, é... É um azulzinho que tem, nitrato, com o incômodo, com o final, e passou um comprimido, que é 2,1 nitrato. Durante quatro semanas. Mas, se ficar demora pra vocês, a gente tá tremendo, que é 3,1 nitrato. Eu acho que ele vai entrar na cabeça, né? Eu acho que ele vai entrar na cabeça. Sim, posso falar, o seu corpo não vai... Aí, a gente vai fazer um tratamento, todo mundo passou, só que vai botando o comprimido. Eu acho que ele não vai entrar na cabeça, só que é do sangue. É, tem que ir lá, né? Ela tem quase a gente, o povo, a manhã, tudo bem, eu nunca tinha que ir lá pra fora. Eu nunca fiz... É, sabe, o rastro, o rastro, o rastro, o rastro, o rastro, o rastro. Eu tinha que ir lá pra fora. Eu tinha que ir lá pra cima. Eu tinha que ir lá pra cima. Minha amiga, a minha amiga tinha que pegar o braço desse. Me contar, então, a gente... A gente, eu sei... Ah, vamos falar aqui que me ele tá capacola, não pega. Não, eu sei. Então, eu não vou pagar, não entendo. A minha amiga tinha que alvenir, o filho dela não tinha que ir lá pra fora, a minha na tela fora e eu me falo de porém, que eu não fui. Eu ia estregar, mas eu vou, na minha vida, na minha vila talvez o capacola passar dele... Não tinha que se aproximar, se eu não estiver chamada da capacola. Não, quer sentir a testa? Eu não tive nada. Eu não? Eu também nunca vi que estava pronto. Sempre vi esse tom e tomado. Eu sei que quem for pode deixar de tomar, dar parte de ver e dar forma de amarelo. Eu não tive muito mal. A gente também, tudo morreu. É tanto que na minha gravidez, todos os dias eu via a gravidez de uma vacina. Eu era uma grávida que nunca ia em uma vacina. Ela veio outra. Aí a enfermeira disse que era porque minha mãe nunca deixou de tomar a vacina. Era tudo certo. Aí eu comei todos, todas as horas. Eu acho que eu tomei. Eu tomei. E quando eu tomei, o meu é feliz. O meu é feliz. É, o meu é feliz. 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 Hoje em dia é um caderno deste tamanho. E tem tudo no mundo. Eu beijo em tudo. Tudo, tudo, tudo. O meu é feliz, o meu é amor, tudo, tudo. O quadro dela, que é o pezinho, era amor e o pezinho. Aí eu fiz amor e o pezinho. Aí eu辨 demographic. O meu é feliz. O meu é feliz. A prova vai ser 11 do 12, mas eu acho que não vou valer a prova. Eu vou dar um conteúdo, um último conteúdo, e a gente faz uma atividade de 11 do 12. Será que a prova desse conteúdo vai ser... Não, eu acho que nesse modo eu não faço. Como é? Não, eu acho que é o mais fácil. A prova era mais fácil. O mais difícil é a ver a minha família. Sabe o que foi? A minha fé. 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 Eu achei dois, três meses. Não, mas a gente sempre tá. É um pouquinho. Aí eu nem disse que não. Não é a minha fé. Eu não estudei. Eu tivesse que ir embora pela escola e ela ficar recente, se eu não tinha produto, eu nunca mais vou fazer o que eu fiz. Matar a seta, apagar a pagar a data. Não é você? Eu naquela coisa, só de calar. A gente vai tomar a fita e vai lá. Toda a vida na mão pra escola era melhor, porque não sabia que a resposta estava certa. Aí eu ia lá e lhe teria que ter uma hora na seta. Assim, quando a gente ia entregar, o seu tipo de dado, voltava, pagava, aqui eu já vou ter que ir abandonar aqui. Eu tenho que abandonar a escola, porque já é essa semana que vai entrar, a aula já é próxima. Então, eu fui estudar para a primeira semana, eu fui inspirar, ela acabou. Vai dar certo, vai passar mesmo. Com certeza. Já imagina se eu quero, já está muito certo. E aí, eu vou colocar aqui o meu nome, meu nome, porquê, não, é melhor você me provar, eu quero tudo, eu quero tudo. Eu não sei de quem é. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Ela falou assim, não vou mais ouvir português, não vou mais ouvir português, não vou mais ouvir. E depois da presença, para ela aprender, a gente tinha aprovado. A escola, a gente tinha aprovado. É, olha, na nossa turma, na nossa turma, no terceiro dia, no terceiro ano, ficou as turmas com mais 10 pessoas na aprovada final. Só que como a turma da gente, os professores gostavam muito, a maioria ajudou, sabe? E por favor, a maioria estava passando, eu fui na trans. Não, 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 não. Não tem nada, não tem nada. Eu tenho muito difícil de se não é nada. Eu não concordo com o conceito de classe. Eu sempre faço o máximo. Mas eu concluí, eu não sei o que eu tenho que fazer o conceito de classe, mas eu sempre vou fazer o conceito de classe. Eu não, a hora de falar, não tem conceito de classe. Se o professor fizer a realidade, ele não tem o caso de você. O meu, mas eu não sei o que você estava ouvindo, então, eu não sabia que o que é isso, mas o que é? De onde eu pegou a prova, ele marcou a prova, e me fez subir lá de novo, só botar para o nome, até que eu cheguei a ser assim. Eu não, eu sabia que foi. Eu sabia.